Pessoal, estamos aqui em Brasília, fazendo isso aqui, doação de coco para a população. Mandamos três caminhões de coco hoje para Brasília para doar, porque vender coco a 20 centavos é melhor fazer isso. Normalmente está ajudando aí umas pessoas. E sabe por que o coco dá 20 centavos, a unidade? Por causa da importação de coco, de uma pasta de água de coco que vem da Ásia, concentrada. Chegam aqui e jogam 12 litros de água potável, adoçante, açúcar, estabilizantes e conservantes. A peste. Mistura com o coco de água de coco brasileira e jogam no mercado dizendo que é água de coco. Seu custo Brasil, né? Algumas grandes empresas estão fazendo isso, prejudicando o consumidor brasileiro, principalmente, que acha que está comprando água de coco, quando não é. Então, olha o rótulo. Tem algumas empresas sérias que vejam atrás a composição do produto. Tem empresa lá que tem escrito que é água de coco mesmo. Quando você vê água de coco concentrada, água de coco reconstituída, é isso daí. São 12 litros de água potável, se for potável, misturado com essa geleia de água de coco concentrada, cheia da Ásia, cheia de açúcar, estabilizante e conservante. Então, olha o rótulo atrás. Veja se é água de coco mesmo.